Tenta jogar para Torre, a tempo faz o passe, está o cruzamento atrasado, André Silva, golo! É o primeiro golo de André Silva com a camisola do Eintracht de Frankfurt. Os seus adeptos, associado à comunidade em que está inserido, permite este acompanhamento. André Silva, golo! Marca! O Eintracht de Frankfurt, André Silva a fazer o seu segundo golo com a camisola do Eintracht. Alma-Ami Torre. Ainda Torre, cruzamento, com um saldo no cabeceamento da defesa, a recarga para dentro! Golo português da Comerce Mancareira!